Oi galera, tudo bem? Meu nome é Pachá, como vocês já sabem, né? Se não sabem, deveriam saber. Mas hoje eu vou estar falando pra vocês, gente, sobre a questão da saída da Nikon do Brasil e da China. Não vou entrar em detalhes, fazer um vídeo longo, não. Eu vou falar uma coisa simples. Não se preocupem. Ah, eu tenho Nikon, vou ter que mudar pra Sony, Fujifilm, Canon, qualquer outra marca? Não, não precisa. Por quê? A Nikon tá saindo do Brasil, como assim, da China, com certeza motivos econômicos aí, que não deve estar valendo a pena manter a fábrica lá, mas ela vai continuar mantendo acessórios, manutenção, essa coisa toda. Então quem tem Nikon, continue sendo feliz com o Nikon, continue tendo a sua câmera. Pode ser que às vezes tenha uma dificuldade um pouquinho, talvez, mais um pouco pra frente, de tentar achar algum acessório, alguma coisa, talvez tenha que importar. Mas não tenho certeza disso, não. Porque normalmente as lojas trazem já, já importam e disponibilizam pra gente aqui, tá? Então vocês podem ficar bem tranquilos. Nikon fora do Brasil ou não, Nikon é legal. Canon também. Oi, oi, peraí, 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 peraí. Calma, quase que eu derrubo o negócio aqui. Ó, seguinte, gente, eu esqueci de falar um negócio com vocês. Comentem aqui embaixo os assuntos, os temas que vocês querem que eu traga nos próximos vídeos pra vocês, beleza? E não esqueçam, né, a gente tá começando aí, abrindo turmas do curso de fotografia básica, né? Voltado aí pra quem não conhece câmera, quer conhecer uma câmera profissional, as melhores formas de trabalhar com ela. Venham pro curso e eu espero vocês aqui. Um grande abraço. E aí 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 E aí